A TV Replay veio até a Prefeitura Municipal do Ribeirão conversar com o Prefeito Romeu Jacobina, que irá nos falar o que foi feito durante os 12 meses da sua gestão. Prefeito. Obrigado, Isael Júnior. Nesses 12 meses de governo, nós conseguimos avançar muito na área da saúde, na área da educação e na área de assistência social. Na área da saúde, nós pegamos o hospital fechado, hoje temos o hospital aberto, conveniado, com a Prefeitura atendendo a população de Ribeirão. Os postos de saúde da família, os 11 postos de saúde da família que estavam fechados, foram abertos e hoje já inauguramos mais um posto de saúde da família. Portanto, nós temos 12 postos de saúde da família funcionando. Nas escolas, temos merenda de qualidade e presente todos os 12 meses do ano, atendendo a crianças. O número de alunos aumentou e mais de mil novos alunos nesse ano. E na área de assistência social, recuperamos a banda do PET, compramos, adquirimos uma viatura nova, zero quilômetro, com recurso do IGD. Nós implantamos o programa de tirar a carteira do trabalho, que estava suspenso. Enfim, em todas as áreas do nosso governo, nós tivemos avanço. Mas quero aqui registrar, quero aqui registrar o grande avanço que foi e que está sendo através das obras do FEM. Estamos hoje, nesse momento, construindo 13 ruas em Ribeirão, das quais 4 já estão inteiramente concluídas. Estamos fazendo 8 escadarias e todas essas obras, Israel Júnior, é em bairros da periferia. Bairros que antes eram esquecidos pelas administrações anteriores. Portanto, para mim, o balanço que faço, apesar de toda a dificuldade que os municípios e o nosso município enfrentam, são dificuldades que enfrentam a todos, mas o balanço que fazemos é que o balanço é positivo, que o Ribeirão está avançando e que a qualidade de vida da nossa população está melhorando. TV Replay, o que é bom, se repete.